Olá queridos amigos, estou aqui com a placa do Luís Coelho, do engenheiro Luís Coelho. Para quem não sabe, eu adquiri esta placa ao Luís, é um amigo do Brasil, que desenvolve estes amplificadores PWT, da marca PWT, a marca dele, amplificadores áudio, neste caso é um amplificador de 250W, RMS, entretanto, gerou-se aqui uma amizade e fomos falando, eu tenho o meu pré-amplificador que utilizo no amplificador H2B e falei com o Luís se ele gostaria de fazer aqui uma adaptação no PWT-SHE para utilizar o pré e tentar melhorar um bocadinho as características do amplificador, as características dele já são boas, é um amplificador com uma boa relação qualidade-custo, portanto, a qualidade é boa e o custo não é elevado, ok? O Luís otimizou o amplificador para isso, ele tem uma baixa destrução, então, penso que o último valor que foi medido foi 0.04, ok? Tentar melhorar aqui um bocadinho, colocar o pré, o pré depois vai dar para ligar dois amplificadores, mas para adaptar o pré a este amplificador e tentar tirar aqui um bocadinho de partido do amplificador, portanto, a vantagem de ter o pré, ter o ganho, dois andares de ganho em cascada, porque o pré vai ter algum ganho também, um ganho reduzido, não é? Um ganho 2, 3 no máximo, não sei ainda, ainda estamos aqui a definir. Optimizar aqui um bocadinho o amplificador, eu não trabalhei aqui ao nível do estágio de saída, nem do bootstrap, ok? Essa parte do Luís depois vai dar um toque, a minha parte foi mais aqui do andar de entrada, do par diferencial e aqui das compensações. O amplificador, portanto, existem aqui duas hipóteses no amplificador, ou nós tentamos linearizar ao máximo cada uma das entradas do amplificador, cada um dos estágios de amplificação linearizar ao máximo, então não precisamos tanto negativo feedback, ou então deixamos os andares não lineares e podemos ter um negativo feedback elevado para tentar compensar isso. Eu quero experimentar as duas situações, ou um ponto intermédio, neste caso eu tentei aumentar a linearidade dos andares, dos dois andares de entrada e reduzir o negativo feedback. Eu tenho aí depois uns resultados, vou mostrar algumas formas de onde, eu fiz muitos testes em vazio, em carga, com o amplificador, também não posso ter muito tempo ligado porque este dissipadorzinho aqui começa a aquecer, é um dissipador pequeno, eu tenho aqui também fonte de alimentação, são 5 condensadores de 3300, já tem uns anos valendo estes condensadores, provavelmente nem estão muito bons. Eu alterei aqui algumas coisas, fui falando com o Luís, porque ele conhece o circuito de trás para a frente, é o que o projetou, portanto ele conhece de trás para a frente, como podem ver existem aqui umas aranhas que eu andei aqui a inventar um pouco, ok? Tive que mudar algumas coisas, porque estou já a pensar na optimização, quando ligar aqui o pré, o pré já vai ter o ganho certo para o que está feito aqui, depois eu vou passar agora para o Luís, nesta parte do projeto, o Luís vai portanto ligar o amplificador a uma tensão, eu aqui só liguei a mais e menos 34 voltos, ele vai ligar uma tensão superior, porque é preciso fazer os testes com uma tensão superior e ver se tudo se mantém, se temos a boa estabilidade, neste momento ele está estável, vai até uma frequência de 120 kHz, eu posso mostrar os resultados, mais à frente já vou mostrar, inclusive tenho umas pequenas audições, ele está muito estável, neste momento está muito estável, ainda existe possibilidade aqui neste amplificador para aumentar um pouco o negativo feedback, mas para já eu gostava de o testar, de ver como é que ele se comporta com a alimentação máxima assim, como ele está, e ver também a THD dele, ou seja, o que é que, se ficarmos na mesma, se melhorarmos um pouco, em que ponto é que estamos, espero não ter piorado, em que ponto é que estamos, ok, porque se melhorou aqui, melhorou-se aqui um pouco a linearidade de entrada, ver até que ponto isso traduz numa redução de THD e se é necessário ou não fazer mais algum ajuste, mas para já eu gosto das formas de onda do amplificador e gostava de saber aqui a THD. bom, eu tenho aí alguns resultados porque isto foi avançando, fui fazendo aqui alguns testes e vou pôr aqui um bocadinho os vídeos a rodar só para vermos aqui alguns pormenores. bom, aqui estava a fazer uns testes com onda quadrada de 10V por divisão, penso que é isso, temos aqui 25KHz, não se consegue ver muito bem, tem aqui um microsegundo por divisão, portanto, ele estava aqui com o seu rate, neste caso, de 20V por microsegundo, tanto na subida como na descida, está muito rápido e aqui com um settling muito bom, gostei-me muito deste settling, está bem estável aqui o amplificador, gostei-me muito desta forma de onda, desta onda quadrada, depois andei para aqui a fazer mais medidas, aqui ainda com outros testes, outras coisas, outros valores, aqui podemos ver, não sei se eu por acaso mostro aqui o efeito da compensação, cá está, o efeito da compensação que estou a usar, consegue-se ver aqui no vídeo, aqui vamos ver, vamos ver aqui se consegue-se ver ali, ok, quando se tira a compensação ficamos com este overshoot, o que não é muito bom, vou pôr aqui outra vez mais uma vez, ali está a onda com o settling, portanto, o settling é esta parte arredondada que vemos aqui, está perfeitinha e agora, sem a compensação, temos aqui o overshoot, isto é muito importante, eu gostei muito destas formas de onda, eu tenho outros vídeos, vou passar, vou passar outro vídeo, bom, aqui para chamar a atenção que os osciloscópios digitais, eu não gosto muito desta questão do traço grosso, mas temos que ter algum cuidado, porque por vezes podemos ter uma oscilação e não nos estamos a perceber, aqui assim eu amplifiquei bem o sinal e no traço grosso consegui verificar aqui uma oscilação, vou pôr aqui o vídeo a correr, aqui parece que está tudo bem, mas não está, há aqui uma oscilação, já estava mesmo no limiar do amplificador, da estabilidade, aqui reparem que eu ligo aqui uma compensação, ligo aqui uma compensação e desaparece a oscilação que tínhamos, podemos ver aqui, aqui sem compensação, com a compensação, isto é muito importante, portanto, o amplificador estava no limiar da estabilidade dele, o que me indica que já tenho um ganho de malha elevadíssimo, ou então preciso de uma compensação local, porque estou a ter muito atraso, eu aqui resolvi com uma compensação local, ok, portanto, temos aqui, eu acho que ainda se vê aqui melhor à frente a oscilação que eu vou expandir isto, não tenho certeza, já não se consegue ver, bom, isto tinha aqui uma oscilação de muito, muito alta frequência, acho que ainda tenho mais em uns vídeos, bom, aqui já foi os testes com a carga, ok, as configurações que vão estando aqui na placa, não são as configurações finais, essas só vão estar na parte em que tiver o áudio, porque eu andei aqui a fazer experiências, condensadores de vários tipos, condensadores cerâmicos, condensadores condensadores de polipropileno, esse tipo de coisas, às vezes, fazem a diferença, aqui está a fazer um teste tanto com carga, a 1 kHz, 5 voltos por divisão, não posso ter isto muito tempo ligado, o dissipador é pequenino, nesta altura, acho que ainda tinha aqui o problema, não tenho certeza, mas acho que ainda tinha aqui o problema da oscilação, ainda não tinha sido resolvido nesta altura, não, ainda não tinha sido resolvido, foi aqui que eu, inclusive, dei por ela, quando vi aqui, quando ele clipou, eu vi que a onda aqui não estava, portanto, não estava bem, ok, e então eu percebi-me, daí eu fiz depois a correção, fiz a correção aqui neste vídeo, já nem sei o que é que mostro mais, acho que não tem aqui, cá estava, aqui consegue-se ver bem, eu dei por ela aqui, eu dei por ela aqui, aqui está a oscilação, consegue-se ver aqui, e depois trabalhei na compensação que já mostrei, local, para iluminar esta oscilação, sem degradar o ganho, o ganho de malha de um aplicador, aqui consegue-se ver bem, acho que aqui vai-se conseguir ver melhor, eu depois faço aqui uma pausa, cá está, reparem, isto, o traço grosso pode esconder muita coisa, ok, isto é um sinal que estamos próximos da instabilidade, há maneiras de iluminar esta instabilidade, ou mexer na compensação global, mas o ideal é encontrar realmente onde é que está o problema e colocar uma compensação nesse local, ok, para evitar ter que reduzir a largura de banda do amplificador, para resolver um problema que está num sítio específico, isto é muito importante, é muito importante mesmo, aqui consegue-se ver bem ali a oscilação de alta frequência, eu não sei que frequência é que temos aqui agora, não sei, não sei se conseguia ver, ok, 55 KHz, portanto, isto é uma frequência elevadíssima, não sei que frequência chega, 1 MHz, talvez, não faço ideia, é uma frequência muito elevada, foi aqui que eu dei por ela e depois fiz aquela correção que já mostrei, já mostrei atrás, bom, eu tenho mais um vídeo, vou colocar, ok, aqui já tenho um amplificador a 20 KHz, aqui uma bela aranha montada aqui em cima, são compensações locais, é muito importante as compensações locais, em vez de colocar uma compensação única, a minha caixinha que eu coloco aqui sempre em cima dos condensadores, não gosto dos condensadores eletrolíticos expostos, se há algum perigo e arrebenta um condensador é um problema, é ter cuidado com isso, ok, bom, eu aqui, vamos lá ver aqui os testes, portanto, vou ligar ali, aqui não está a focar muito bem, mas temos ali os 20 KHz, o roxo é o sinal de saída, está em 10V por divisão, ok, aqui onda quadrada, isto é amarela, aqui consegue-se ver, isto é a entrada do gerador de funções, ok, faz aqui um overshoot, podemos ver a onda quadrada a 20 KHz, ainda está uma onda quadrada bem bonita, que conceito, muito bom, tanto na subida como na descida, eu gostei muito dessas formas de onda, a onda triangular também muito bonita, aqui já o dissipador a aquecer, eu penso que aqui eu faço, portanto, está a 20 KHz, eu agora vou fazer aqui, vou ver até que frequência é que ele vai, depois dos ajustes que fiz, dos ajustes finais, esta a versão que eu quero medir, a THD, ainda gostaria de dar uns ajustes depois do Luís verificar lá, com mais tensão, portanto, aqui 23, 43 KHz, estamos a olhar para aqui, para este pontinho, ok, 80, 116 KHz, já chegou aqui ao fim do gerador de funções, vou ter que, eu aqui mudo agora, aqui a frequência, aqui no gerador, acho que já mudei aqui alguns, aqui a meio, mudei para a escala do MHz, em que o mínimo são 80 KHz, ok, não se conseguiu focar muito bem, mas dá aqui 86 KHz, está no mínimo, agora começa aqui OK, ando para trás um bocadinho, e aqui temos cerca de 120 KHz, é esta a largura de banda, depois do Luís de estar com os 56V, eu ainda gostava de fazer depois aqui um ajuste final, estas coisas demoram o seu tempo, não é, um projeto é mesmo assim, eu já ando aqui a falar com o Luís há algum tempo, a trocar ideias, as coisas não surgem de um dia para o outro, demora sempre o seu tempo, como é óbvio, agora o Luís há de estar com mais tensão, não sei se vai fazer algum ajuste no Bootstrap e no andar de saída, depois há de voltar outra vez para mim, depois eu hei de fazer mais uns ajustes, e também devemos fazer as medidas de THB, contamos aí com a ajuda do amigo Ivan Fiorindo, que vai medir lá no QA401, eu vou deixar depois nos comentários os links do canal do Ivan e do Luís, vou colocar então se calhar aqui um bocadinho de áudio, para ouvirmos o amplificador, como ele está agora OK? Bom, vamos então realizar aqui o teste com o áudio, já tenho aqui o leitor de CDs na mesma faixa, que coloquei da outra vez, tenho aqui o áudio de falante, vamos ligar aqui como só temos aqui um canal, eu agora vou trocar, vou trocar as fichas lá atrás, porque da outra vez já não sei qual é que foi o canal que liguei aqui, então vou trocar aqui OK, agora vamos ouvir novamente claramente barato Bom, esta fase do projeto Penso estar acabada Da linearização do amplificador Penso ainda ser possível Puxar um bocadinho mais do amplificador Aumentar um bocadinho O negativo feedback Mas vou deixar agora o listo Estar com os 50V Ver o que é que dá Eu não tenho aqui fonte de alimentação maior que 33V Tenho uma no amplificador Mas não me tarde de ser abrir o amplificador Para utilizar a fonte E pronto, basicamente é isto Vou passar isto agora para o Luiz Ele há de fazer os testes Do lado lá Não sei se vai partilhar depois ou não Depois há de ser medida a THD E depois à partida Irei fazer mais algumas afinações Juntamente com o Ivan E depois voltamos a passar para o Luiz Isto vai andar aqui de mão em mão Até ficar pronto As coisas demoram o seu tempo E pronto, muito obrigado amigos Até uma próxima Até a próxima Tchau